Tempo de jeito? Tempo de jeito. Redes sociais. É vale. Aí mandou, mandou maleta pra eu, pra musicar. Você me botou na perigo, um curso no antigo, no tempo penal. Agora quer ser meu amigo, numa rede social. É ruim. Você me botou na perigo, um curso no antigo, no tempo penal. Agora quer ser meu amigo, numa rede social. Você me botou na perigo, um curso no antigo, numa lei penal. Agora quer ser meu amigo, numa rede social. Você me botou na perigo, um curso no antigo, numa lei penal. Agora quer ser meu amigo no marinho social Primeiro o tal de um culto, chucrute, artigrute, currute o seu lado Depois o tal de Facebook, de fuga e de fuga pra me chatear Agora é alguém que o jardim tem a pena de mim que não aprendo mais Amigo que amigo, de fato não espalha boato, redes sociais Você me botou aqui, me botou no ativo de uma lei penal Agora quer ser meu amigo numa rede social Você me botou aqui, me botou no ativo de uma lei penal Agora quer ser meu amigo numa rede social Amigo é aquele parceiro que chega primeiro, sabe terá Amigo é o santo de frente que defende a gente do mal que me dá Amigo é aquele socorro que chega no morro com ativo de um doutor Amigo que não é da onça que assume a responsa de ser viador Você me botou no ativo de um doutor de uma lei penal Agora quer ser meu amigo numa rede social Você me botou aqui, me botou no ativo de uma lei penal Agora quer ser meu amigo numa rede social Amigo é aquele parceiro que chega no ativo de uma situação Amigo é como aloate, que bate e reparte um pedaço de mão Amigo é aquele parceiro que chega no ativo de um doutor de uma lei penal Amigo é um cumprimento que chega no ativo de uma lei penal E hoje reparte amizade com mais da metade do santo céu Você me botou aqui, me botou no ativo de um doutor de uma lei penal Agora quer ser meu amigo, numa rede social Você me doutrou a ferir, um partido, uma lei penal Agora quer ser meu amigo, numa rede social Agora quer ser meu amigo, numa rede social Agora quer ser meu amigo, numa rede social Obrigado